Um acidente envolvendo um caminhão de Farropilha e uma moto Suzuki de Caxias na RS-122 em frente a Trombini, no sentido Farropilha-Caxias, deixou o motociclista gravemente ferido. Ele bateu com a cabeça na carroceria do caminhão e com um impacto foi arremessado para a calçada que fica às margens da rodovia. Muito sangue ficou espalhado pela pista e o homem ainda não identificado está em estado gravíssimo no Hospital São Carlos.